A gente está aqui no edifício Mirantes do Vale, mais precisamente na minha casa, no meu apartamento, falando do trabalho Agoniza Mas Não Morre, que é parte da série Samba Exaltação. E essa série de trabalhos, que são esses trechos especificamente fazendo comentários sobre o momento de crise civilizacional que a gente vive, colocados na minha janela, eles fazem um pouco parte dessa discussão entre público e privado que acontece nessa membrana que é a minha janela. Então sou eu, de certa maneira, dentro da minha casa, conversando com as pessoas no viaduto de Santa Ifigênia lá fora. E existe uma compreensão nesse trabalho da esfera que separa entre aquilo que é muito íntimo da existência da minha casa e aquilo que é absolutamente coletivo da esfera urbana. O Agoniza Mas Não Morre, na verdade, é um excerto de um samba composto pelo Nelson Sargento, em 78, que é um período da ditadura militar no Brasil. E nesse samba, ele fala exatamente sobre a resistência do samba. O samba, na verdade, ele nunca deixa de existir. Ele tem uma resiliência nele mesmo, que é muito interessante, e uma ressignificação constante. Então esse é o Samba Exaltação, do qual esse neon é o primeiro de quatro partes. Então vão entrar diferentes neons a cada 13 dias, entre o Carnaval e a Páscoa. Uma suspensão desse símbolo de torpor, de alegria e de tomada do espaço público. O Samba Exaltação, do qual esse neon é o primeiro de quatro partes. O Samba Exaltação, do qual esse neon é o primeiro de quatro partes.